Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Polícia Militar do Estado de São Paulo 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, acompanha comigo a leitura da questão que diz assim. É uma pequena janela do navegador da web que aparece no topo do site que se está visitando. Frequentemente essas são abertas assim que se entra no site e geralmente são criadas por anunciantes. O Internet Explorer 8, em sua configuração padrão, possui um recurso que permite bloquear a exibição dessa janela, sendo possível definir inclusive o nível de bloqueio, desde todas as janelas até permitir algumas específicas que se deseja ver. O texto traz o conceito de letra A, blog, letra B, pop-up, letra C, cavalo de troia, letra D, redes sociais e a letra E, RSS. Bem, pessoal, olha só, quando a gente acessa um determinado site usando, por exemplo, o navegador Internet Explorer, como ele citou, tem alguns sites que começam a exibir janelas sobrepostas à janela do site que estamos acessando. Essas janelas de menor dimensão que aparecem sobrepostas, normalmente contendo alguma informação publicitária, alguma propaganda, nós chamamos de janelas pop-up. E essas janelas pop-up, como eu disse, podem ser bloqueadas. Todo navegador tem recurso para bloquear as pop-ups, ou se o usuário desejar bloquear algumas e permitir outras, também existem recursos para isso. Mas aqui na questão é importante saber o nome que se dá a essas janelas, com uma dimensão menor, de um menor tamanho, que aparecem sobrepostas à página que acessamos, é janela pop-up. Um detalhe é que essas janelas muitas vezes atrapalham muito a navegação do usuário, porque, às vezes, alguns sites abusam dessas janelas pop-ups e mostram muitas, o que inviabiliza, às vezes, acesso a determinados recursos. Então, voltando aqui na questão, quando ele diz lá no começo, é uma pequena janela do navegador web, que aparece no topo do site que está visitando. Frequentemente essas são abertas assim que se entra no site, e ainda diz assim, geralmente são criadas por anunciantes, pronto. Aí diz que era uma pequena janela, e geralmente criada por anunciante, a resposta tem que ser pop-up, que nós temos aqui na letra B de Brasil. Não era blog, porque blog é um diário eletrônico, não é Cavalo de Troia, Cavalo de Troia é um programa malicioso, um malware, que chega como um presente, parece algo bem intencionado, mas, na verdade, quer realizar outras ações sem que o usuário o conheça, sem que o usuário saiba que esse programa malicioso está realizando outras ações. Redes sociais são as redes que nós conhecemos hoje em dia, as mais variadas redes, Facebook, Instagram, o próprio YouTube, Twitter, são redes sociais porque são estruturas compostas por pessoas ou organizações conectadas compartilhando objetivos comuns. Esse é o conceito de rede social. E não era RSS, é RSS, é uma tecnologia muito utilizada para alertar o usuário quando o usuário recebe alguma notícia. Então, por exemplo, eu me inscrevo nos feeds RSS de um site, e ele passa a me enviar notificações de quando novas notícias são publicadas naquele site. Então, aqui, pessoal, a resposta era a pop-up da letra B, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal! Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau! Tchau!